Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre boutique coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de boutique Substantivo masculino Estabelecimento comercial, normalmente, pequeno e caracterizado pela venda de artigos requintados, roupas finas, joias ou bijuterias particulares, especializadas ou importadas. Todo ou qualquer estabelecimento que ofereça esses serviços ou seja definido por comercializar artigos de luxo. Sinônimos de boutique Boutique é sinônimo de boutique. Definição de boutique Classe gramatical, substantivo feminino plural, boutiques. E não deixe de se inscrever no canal para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.